olá sejam todos bem vindos ao nosso canal esse é o canal Antônio Amaro se você não é inscrito aqui em nosso canal por favor se inscreva deixe seu like para fortalecer o nosso canal toque no sininho marcando sempre nas opções todos e vamos para o vídeo como vocês podem ver aqui ó Olá meus amigos hoje estamos aqui no parque Itabohan aqui na cidade de Itu hoje o nosso vídeo aqui é em meio à natureza né como vocês podem ver tem muitas árvores uma pista de caminhada ali para fazer caminhada e hoje também tranquilo mas durante a semana que muitas pessoas fazendo caminhada aqui vamos fazer o nosso vídeo de hoje aqui nesse parque aqui ao lado da prefeitura da cidade de Itu Itu Novo Centro ao lado da prefeitura da Estância Turística de Itu interior de São Paulo hoje é o nosso vídeo vai ser aqui e vamos acompanhar o vídeo se você tiver gostando do nosso vídeo por favor já deixa o seu like para fortalecer o canal e quem não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva deixe seu like e seu comentário e também deixe toque no sininho para receber sempre todas as notificações quando a gente postar vídeo aqui no canal o YouTube avisar para vocês que tem vídeo nosso canal em primeira mão vamos para o vídeo está chegando aqui nosso canal hoje pela primeira vez seja muito bem-vindo esse é o canal Antônio Amaro trazendo vídeo diferenciado todas as semanas é um giro aqui para vocês ver um pouquinho do parque em sequência nós temos muito mais coisas aqui no aqui para participar para apresentar para vocês vamos que vamos minha gente o parque tá bom é um parque o que é o administrado pela prefeitura o Pinheirinho aqui bonito o Pinheirinho que graça lindo e gostoso que esse parque minha gente é um parque simples mas é gostoso para passear para escutar o cântico da natureza né os passarinhos tem uma sombra muito gostosa aqui ó aqui no meio da cidade aqui no meio da cidade eu tô trabalhando ali já cidade e tudo tá bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto